trabalho e é um trabalho muito importante para a empresa viu sonho não fica com ciúmes não viu se eu também tenho só o seu valor aqui na empresa eu não tô dando nada o sorocaba presta atenção essa oportunidade vai mudar sua vida tá você vai ter plano de carreira e você vai ser reconhecido por toda avalanche por toda cidade viu a gente vai te levar vai te buscar primeira coisa a gente vai te levar lá na loja fantasia você vai se vestir de periquito porque o nosso carro-chefe aqui vai ser um hambúrguer né hambúrguer de frango você vai se vestir de galinha e vai ficar nos lugares públicos avalanches avalanches venha comer um lanche cara eu não recusaria porque é uma oportunidade única para sua vida sabe você vai mudar vai melhorar e assim não fica com ciúmes e o índio eu sei que a a proposta é muito única e que o senhor